Com a Válio, substitua o seu filtro de combustível facilmente. Para substituir o filtro de combustível, necessita trapos, luvas, produto de limpeza, chaves de filtros, bandaja recolhedora, filtro novo. Debaixo do veículo, localize o local do filtro no compartimento do motor. Desligue os conectores elétricos do suporte do filtro. Desliga a mangueira de alimentação de combustível. Desenrosque as roscas da tampa do depósito. Liberte o conjunto para facilitar a desmontagem do filtro. Coloque a bandaja recolhedora debaixo do filtro. Desenrosque com cuidado o sensor de pressão e esvazie o combustível. Desenrosque o filtro do suporte e esvazie-o por completo. No novo filtro, substitua o tampão pelo sensor de pressão. Lubrifique as juntas do novo filtro com o combustível. Não utilizar massas. Volte a enroscar o filtro novo ao suporte. Com a ajuda de uma chave de filtro, aperte um quarto de volta. Não force mais. Aperte as roscas do suporte. Ligue os conectores elétricos. Recoloque as mangueiras de alimentação. Primordial. O circuito de combustível girando o contacto ou seguindo as indicações do manual do veículo. Ligue o motor e mantenha-o ao ralenti durante vários minutos até conseguir um regime do motor estável. Asegure-se de que não haja fugas no circuito. Não coloque o seu filtro usado no lixo. Léve-o, junto com o carburante usado, a locais de recolha de carburante. Substitua o seu filtro de combustível cada 30 mil quilómetros ou cada 2 anos, seguindo o manual de manutenção do seu veículo. Ligue o motor e mantenha-o ao ralenti.